Este é o novo Turbo Jumbo, exclusivo da Cometa. O Turbo Jumbo Roda Macio, graças a nova suspensão A. Viaje pelo Turbo Jumbo da Cometa. ...para uma verdadeira viagem espacial. Está em marcha o melhor programa do eixo Rio-São Paulo-Rio. Lanchas do automático. Poltronas em couro legítimo, amplo espaço aéreo interno, garantindo uma viagem suave, confortável e segura. Câmbio automático e computadorizado. Um verdadeiro avião. Flechas do automático.